E aí galera da Elite Clássicos, aqui é o Edric e vamos continuando com o Chroma Squad Agora na nossa segunda temporada Bom, antes de mais nada, deixa eu só dar uma olhada aqui Precisamos, deixa eu ver Queria fazer uma dessa, pra eu fazer uma dessa daqui Vou precisar de... Eu não posso fazer aquela inteira Bom, ela é uma matéria-prima, não tem como fazer Tá, então, sei que eu poderia tentar Pistola higiênica, deixa eu só ver se alguém tem os atores aqui Eu já falo sobre as novas habilidades que a gente vai desbloquear Quero ver aqui se alguém vai ter alguma coisa Na verdade ninguém tem, quem teria seria esse aqui Mas é o... Hum, é, uma pistola de brinquedo Não seria uma boa Todos eles estão diferentes, entre aspas Bom, aproveitar que eu tô aqui, já vamos explicar um pouquinho sobre as novas habilidades Começando, obviamente, por ele O Chaps Chaps agora, não lembro se eu expliquei isso no vídeo anterior Até porque Faz um tempo que eu gravei pra vocês Faz uma semana, mas pra mim faz muito tempo É assim que temporadas são gravadas Então é assim que eu fiz Bom, aqui ele tem dois, agora Esse ciclo da amizade Um amizade Que cura todos os aliados no raid 4 quadrados Em 30% Ou então esse recuperar Que ganha uma recarga de habilidade toda vez que atacar Eu prefiro mais esse aqui Cura essencial Já o Uesu Ele tem um tiro múltiplo Não, esse aqui O Camper Que ele ganha mais 8% de dano para cada quadrado de distância do alvo atacado Ou seja Quanto mais distante, mais dano ele causa É interessante Ainda mais porque Ele é um usuário de pistola Ou seja É interessante isso Ele também tem o teleporte Teleporta para qualquer posição Livre de até 7 quadrados de distância É bom se teleportar É bom Mas Quanto mais distante, maior é o dano Também é algo bom pra se pensar Tá, já eu Tenho o Laço Eagle E tenho agora Esse fã-clube O Aprendiz de Girafa E vamos ver o que o fã-clube faz Ganha 20 de audiência para movimentos acrobáticos E 35 para ataques em conjunto Aprendiz de Girafa Provoca 30% de dano com lanças Eu não uso lança Eu uso espada Na verdade Na verdade eu tenho uma vassoura Você viria como lança? Tá, vitaminas ganha 15% de vida 20% de audiência Eu vou deixar esse aqui por enquanto Daqui reagrupar Eu achei interessante o íconezinho desse aqui Depois eu vou dar uma olhada Na próxima temporada, obviamente Tá, a Yu Ela tem o chute rotatório quadrado Dá 120% de dano em todos os inimigos adjacentes Ou então ela tem esse ataque todo poderoso Que ganha 15% de chance de crítico Qual você acha que eu vou escolher E o Owen Ele agora tem destreza Que ganha 20% de esquiva Fã-clube que ganha 5 de audiência Para cada quadrado movimentado E mobilidade que ganha mais 1 de movimento Esquiva 5 de audiência para cada quadrado de movimento Owen anda pra caramba Eu vou deixar a esquiva, vai Acho que vou trabalhando mais a pena É, vou fazer isso mesmo Perfeito Vamos dar uma olhada agora Na oficina Quero ver a oficina Para fazer isso daqui Eu vou precisar de glitter Eu não tenho Arco Eu vou precisar de nanometal Eu tenho nanometal Tá, mas esse daqui eu vou precisar de mais coisas E esse aqui eu não tenho Então Por hora eu vou fazer esse daqui Costola higiênica Focar Para os ataques do Esu E preciso desse aqui também Se não me engano não Clicar duas vezes não funciona Cheetos Tá, aqui Vamos criar para o Esu Vamos aumentar O ataque dele para 26 O crítico vai para 20 Diminui o tempo de recarga E os outros não vale a pena utilizar Eu vou deixar equipado Porque ele tem 18% de chance de crítico 26 de dano Custo de recarga 60 É Tá bom, né Vamos deixar assim por enquanto Essa daqui eu ainda não vou fazer É só esperar um pouquinho Aí no próximo eu já faço Vamos ver aqui a nossa empresa de marketing Hum Eu estou com a Contador nas horas vagas Eu tenho outras agências aqui Que desbloqueou Se eu não me engano Não, acho que não Bom, mas eu tenho aqui A minha E 5 doletras por episódio Fator de conversão Vamos ver Fator de conversão Esse daqui de 120 Hum Tá bom Vamos tirar Esse daqui Fator de conversão do dinheiro Mais um fator de conversão de fãs Se eu não ganharia esse Não era Ou não Pera, deixa eu desativar Que agora eu posso escolher Bastante coisa Eu ganho Mais um fator de conversão de fãs Não lembra o que isso aqui faz Tá, mas esse aqui ele dá 150 por episódio Que é bom pra caramba Esse aqui dá 5 ou 6 Vou ganhar 200 só Para fazer um episódio Conversão de fãs Esse aqui Tá bom Esse outro que eu faço Depois provavelmente E vai dar para fazer isso daqui Então Vou deixar assim por hora E o que esses outros aqui Vão ter pra mim Agência Eu quero focar agora no dinheiro Vou precisar bastante de dinheiro Para fazer os upgrades As coisas tudo Principalmente porque Meus personagens praticamente resetaram Então Nova temporada Novas coisas É interessante isso Eu marco só que esse arco Tá bem caro 496 Só pode ser equipado Pelo Chaps Ele é o único que pode equipar Dá um dano bom Esse é excelente Perfeito Vou comprar e equipar Eu não tenho dinheiro Isso aqui Isso aqui Interessante Isso aqui eu já tenho O que seria considerado Uma lança na verdade Mas tá bom Bom Eu creio que já vimos Já vimos muita coisa aqui Depois com esse daqui Que dá mais audiência Isso aqui Causa mais dano Eu vou ficar com esse daqui Nesse episódio Só pra verificar Como é que ele é E no próximo episódio A gente vê certinho Se eu mantenho ou não Bom Aqui No estúdio Eu tenho algumas melhorias Que eu ainda posso fazer Como por exemplo O baú de madeira Ele ganha mais 10% de vida O Mecha na verdade ganha Tem também essa tela verde Que é mais 10% de audiência global Interessante Aqui as melhorias As opções do estúdio Eu não vou mudar nada Obviamente E bom Vamos gravar Episódio De inauguração Da segunda temporada Em tempo Uma ameaça real Traz grandes riscos Para nosso querido esquadrão Será que vão chegar a tempo? Audiência máxima 4 mil Local Elite Clans Kuzink Instruções de direção Parte 1 de 3 Mantenha o esquadrão inteiro em pé Derrote 10 inimigos Não é tão difícil assim não Vamos então começar Uma nova temporada Deveríamos introduzir episódios mais dramáticos Senão a audiência vai cansar Ou mesmo ficar entediado Devemos procurar maneiras De gravar episódios mais realistas Não se preocupem galera Eis o novo script Hoje seria um dia normal Para nosso querido esquadrão Mas com grandes poderes Com grandes responsabilidades Também podem aparecer Não Mas com grandes poderes Grandes responsabilidades Podem aparecer Tô lendo mal pra caramba Eu sei Tenho bastante certeza Que eu já ouvi essa frase Em algum filme famoso Esquenta não Deixa o sistema de narração Fazer a fala Preparem as posições O nosso esquadrão O nosso esquadrão faria O que nosso esquadrão faria Se não houvessem ameaças Para serem resolvidas Exatamente Monstros aparecem De repente Monstros aparecem De repente A ser A ser causa E Monstros Exatamente Exatamente Monstros aparecem De repente Sem causa Aparente Uau O texto está muito pequeno Para mim Olha os meus óculos Que são ruins Ai jovem Eu não consigo enxergar Mais nada Hehehe Os que estão Atrás da gente Até que enfim Achamos vocês Nossa galera Estará aqui A qualquer instante E de clássicos Não vão ter Para onde fugir Eu tinha certeza Que havia distraído Cada um deles Na nossa vinda Para cá Chaps É Até mais Estão aparecendo Vixe Mais ainda Hoje vai ser Um dia daqueles Acabem com Todos Do esquadrão Nosso esquadrão Não Nosso esquadrão Precisa sobreviver A evitar Esses ataques Dos monstros Que vieram De qualquer lugar Sem ração aparente Espera o segundo Cadê os efeitos Especiais De que rodamos Ao vivo Agora Use a sua imaginação Nunca jogou RPG? Depois eu adiciono Pode deixar Instruções de direção Mantenha o esquadrão Inteiro em pé Derrote Dez inimigos Deixar o esquadrão Inteiro em pé Já vi que teremos Um problema Deixa eu só ver Se a Yu chega ali Sim, a Yu chega Então A Yu acerte Hum Tá, eu achei Que ela conseguiria Resolver Balão O crítico ainda Boa Alguém consegue Chegar lá Para ajudar A Yu O Chaps Consegue chegar Ali naquele Pistopato Vou fazer o seguinte Eu vou servir De Não é o suficiente Para ele chegar lá Outs Que pena Gostei Eu tô então Tá, então Faz o seguinte Você Chaps Vai vir Vim Outsu Você chega Até onde Até aqui Hum Tá bom Você vai usar Ajudar o Chaps A derrotar ele Ataque duplo Ótimo Ótimo Eles vão continuar Atacando Peraí Saiu fora Perfeito Eu tô mais travado Não sei porquê Espero que no vídeo Não esteja ruim Toma o counter Perfeito Aí você consegue chegar ali Não consegue Ou você chega Até onde Até aqui Aí eu fico aqui Para o Unho Chegar ali E Maceta no bicho Ótimo Tá Agora Eu vou acabar com isso aqui Ataque duplo Perfeito O Chaps Consegue Chegar nele Aqui Vamos Um dono Até que Aceitável E você Ou isso Bate nele Porque sim O primeiro dono Tá valendo Perfeito Vamos ver O que eles vão fazer Toma o counter Para prender Perfeito Eu tenho que focar Nos pisto patos O maior problema Até o momento São os pisto patos Saiu Você ainda vai continuar Ajudando o Owen Que o Owen vai chegar E Poderia até focar aqui Mas não O Owen vai chegar Aqui Perfeito Os Swiss Chaps Vocês vão focar Nesse daqui Deixa eu ver Se o Chaps Chega Chega Do outro lado É que o outro Tá interrompendo Aqui Mas tá bom Tá Vou acabar Com esse aqui Vou apanhar Desse outro Ah Que tipo Se eu sou Besteira Atacado Aquele Dali Tá Chaps Vem pra cá E Toma Ali Ataque duplo Perfeito Esse daí Já era Toma Counter Já era Do ponto Não preciso me preocupar Tanto com a vida Boa Edric Boa Tá Eliminense aqui Ótimo Derrote 10 inimigos Perfeito Sobreviva 8 turnos Faltam 4 Deixa eu ver Aí Vai chegar Até aqui Com a ajuda Eu não consigo Chegar Consigo Eu vim Até aqui Só pra acertar Esse daqui Perfeito Os dois Chaps Vão Acabar Com esse Excelente Um dos inimigos Que vão aparecer Em maior quantidade Vão ser Bastante Aqui Na frente Do Owen Isso é um Perigo Pra eles Adivito Que isso é um Baita Perigo Pra eles Aí Ou Você vai Bater Nesse Aqui Não Foi O suficiente Oi Você vai Eliminar Esse Esse aqui Dá pra ver Quantos Danos Que eles Vão Causar Aqui Por exemplo Eu sei Que Ou Isso Ele vai Causar Bastante Dano Como Dá pra Ver Isso Não Eu Causar Bastante Dano Ali Mas Deu Pra Entender Até Onde Eu Quero Chegar Tá Nenhum Dos Dois Eles Vão Chegar Então Fazer o Seguinte Chaps Chaps Faz Isso Que Se Cura Que É Ótimo E Vocês Causam Bom Dano Nele É A Chance De Ele Atacar O Edric Ou Me Atacar No Caso É Menor O Ele Vai Vai Querer Se Afast Ou Não Né Ele Continua Me Atacando Ótimo Ótimo Atirar Ali Na E Consegue Chegar Ali Nele Não Consegue Mas Ela Pode Dar Uma Ajudinha Aqui Para O Chega E Toma Perfeito Isso Veio O O O Chaps Vai Vim Aqui Isso A Gente Vai Bater Nele E Agora Vem Pra Cá Oi Sui Deixa Eu Ver É Estão De Boa Eu Vou Segurar Um Pouquinho Esse turno Tá Eles Não Vão Me Derrotar Que É Ótimo Estão Causando Daninho Ali De Tec Razoável Mas Ok Agora Sim É Hora Tá Oi Como Você Vai Causar Muito Dano Vem Pra Cá Perfeito Esses Bichos Eles São Irrelevantes Pra You Você Não Vai Causar Dano Suficiente Aqui Nele Então Mas Cete Esse Bicho Pede Que Fica Quietinho Na Tua Apesar De Que Não Você Consegue Derrotar Isso Aqui Quase Deixa Ver Se O Chape Chega Aqui Sim Já Que O Chape Chega Ótimo Agora O Su Vem Aqui Pra Onde É A Yuta E Hora De Postar Hora De Postar Teu Determinação De E Agora Podemos Usar Sua Habilidade Roubada E Dar Um Tiro Nele Aqui Precisava Disso Não Mas Eu Quero Ótimo Continua Espancando O Coitado Do Edric Tristeza Não É Oh Não Todos Eles Estão Se Juntando Aqui E Agora Perfeito Passaram Seus Turnos Por que Nos Atacaram Que Coisa Mais Estranha Assim De Repente Bom Sabendo Que Nós Destruímos O Monster Áfego Deve Ter Sido Algum Tipo De Retaliação Hã Mensagem Do Cérebro Eita Ele Está Em Perigo Vamos Para Câmara Do Cérebro Agora Enquanto Isso Na Câmara Do Cérebro Vocês Nunca Consegueram O que Querem Monstros Logo Logo Elite Clássicos Estará Aqui Para Me Ajudar Elite Clássicos Vocês Chegarão Em Tempo Mas O que Está Acontecendo Aqui Conseguiram Rastrear Nosso Omega C7 Nosso Esconderijo Querem Destruir Tudo Por Aqui Se Preparem Estamos Cercados Veremos Se Sobreviverão Depois Disso Deixe Que a Chama Deixe Que a Chama Em Seus Corações Queimem Elite Clássicos Será Que O Esquadrão Estará Preparado Para Esse Tipo De Problema Para Enfrentar Esse Tipo De Problema Nosso Narrador Fala Tão Engraçado Derrote Quatro Inimigos No Mesmo Turno Ganha Cinco Turnos Hum Tá Bom Perfeito Hum Já Já Se Fazer Aí O Seu Ataque Giratório Perfeito Ótimo Pedra Que Aproveita Que Você Não Hum Tem Eles Aqui Também É Interessante Mudar Tá Tá Vou Fazer O Seguinte Filhos Múltiplos Aqui Para Causar Um Dão Excelente Agora Chaps Você Consegue Acerta Todos Eles Perfeito Você Vem Aqui Já Consegue Ajudar O O O Chegar Hum Será Que Do Owen Tá Serve Os Estão Chante Vai Deixar Esse Daqui Sem Reação E O Owen Ainda Pode Hum Não Tem Vamos Atacar Esse Aqui Vou Deixar O Owen Aqui Por Enquanto Tá Você Aí Você Poderia Atirar Nele Que Não Ia Ser Tão Forte Assim É Que Você Poderia Usar Esse Daqui Mas Não Seria Tão Bom Então Pera Aí Derrota Esse E Vamos Organizar Eles Ali Aí Ou Você Vai Atacar Esse Aqui Só Para Eliminar Ele Logo Deixar A parte Não Eliminou A parte Do Cérebro Um Pouquinho Menos Cheia Excelente 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 Tô no calto Já foi destruído Tá Esse daí Já foi no mesmo turno Ótimo Agora E Você Consegue Não Consegue Chegar Aqui Então Vou Fazer O Seguinte Eu Não Tenho Muita Movimentação Então Vou Vim Pra Cá Se Eu Fizer Isso Daqui Se Consegue Chegar Até Ali Não Não Adianta Muita Coisa Não Você Vai Ficar Sem Ter O Fazer Ou Você Não Vai Fazer Nada Por Enquanto Se Acertar Esquecer Aquilo Acerta Os Outros Em Cade Seria Mó Legal Tá Chaps Aproveita Que Você Tá Aqui E Faz Seguinte Você Vai Atacar Esse Isso Você Vai Derrotar Esse Aqui Que Sim Não Derrotou Mas Tudo Bem E Owen Você Vai Andar Até Aqui Só Pra Fazer Isso Aqui Perfeito Toma Counter Toma Counter Ótimo Toma Um Counter O Owen Sozinho Já Ah Esse Daí Não Foi Eu I Falar Que O Owen Sozinho Já Consegue Derrotar Os Caras Todos Ó Só O Owen Já Derrotou Dois De Uma Vez Só Tá Chato Vem Pra Cá Você Vai Curar O Pessoal Aqui Pronto Perfeito Agora Agora Ela consegue Fazer Alguma Coisa Não Consegue Ela Tá Presa Aqui Hum Depois Deixa A Y Passar Assim Ela Consegue Passar Consegue Perfeito Aqui Ela Já Acaba Com Ele Tá Não Derrotou Mas Foi O Suficiente Se derrota Esse Aqui E O Inuit Do Edric Vem Aqui O Edric É Sério Pronto Esse Só falta Esses Dois Ótimo Conta Ai Ui Tá Deixa Deixa Se A U Também Consegue Tá U Consegue Chegar Aqui Deixa Eu Ver O Chaps O Chaps Consegue Chegar Até Aqui Eu Não Vou Conseguir É O Edric O Edric É O Edric Vai Ele Consegue Fazer Isso Aqui Mas O Esu Também Não Consegue Fazer Muita Coisa E O O O Vai Chegar Aqui Para Usar Edric Não Vai Fazer Nada Só Vai Fazer Isso Aqui Ataque Triple Porque Sim Perfeito Ótimo Instruções Gerações Cumpridas Bom trabalho Pessoal Agora Temos Que Agora Temos Várias Sequências Interessantes Para Editar E Fazer Nosso Episódio Novo Agora Olha Isso O Que Vai Acon Agora Olha 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 Só Isso É O Que Vai Acontecer Também Vai Entrar Em Cena E Nós Temos Que Explodir Esse Monstro Com Nosso Ataque Especial Mas Escalar As Lutas Contra O Código De Herói Mas Gostar De Assistir Isso Vai Ser Tranquilo Já Temos Muitas Cenas Gravadas Então Vamos Lá Pode Entrar Cena Pode Entrar Em Cena Tube Não Assim Não Você Está Entrando Num Esconderijo Secreto Ninguém Entra Com Esses Pulinhos Assim Ixi Desculpa Galera Levei Brincadeirinhas A sério Demais Vou Fazer Mais Sério Agora Pronto Pode Entrar Tubi Gravando Agora Sim É Assim Que A gente Gosta Destruirei Todos Vocês E O Cérebro Em Seguida Se Precisar De Novo E De Novo Monstros Me Acompanhe Derrote Monstro Chefe Com Ataque Finalizador Derrote Monstro Chefe Antes De Derrotar Todos Os Inimigos Noooossss Ok Antes De Derrotar Todos Os Inimigos Ou Seja Vem 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 Fica Quietinho Por Enquanto O Hedrick Tu Não Consegue Fazer Nada Aí É triste Isso Você Vai Ajudar Ótimo Você Chaps Consegue Fazer Alguma Coisa Com Ele É Mais ou Menos Perfeito Agora Você Vai Ficar Aqui Por Enquanto Isso Ele Chegou Aqui Perto Ótimo Agora Vamos Lá Você Consegue Chegar Aqui Não Vai Conseguir Chegar Aqui O Edrick Aí Tudo Que Tá Complicando Deixa Ver Se Agora Tirando O Edrick Daqui Se Vai Ajud Alguma Coisa Não Não Vai Conseguir Chegar Assim Tá Vou Deixar Ele Pra Cã Não Pede Assim Já Que Não Tem Como Colocar Em Cooperação Eu Vou Ficar Aqui E Agora Comecei De Bater E É Tô Com Receio De Bater Nele E Dar Hit Kill Minha Equipe Tá Muito Forte Isso Toma Um Counter Ótimo E Isso Estamos Acertando Coitado Do Isso Faz Não Amizade Calma Tá Vamos Fazer O Seguinte Vocês Vão Batendo Nele O Controla Raiva Controla Raiva Vai Tá Tá Ainda Não Tem Como Fazer Esse Nele Então Deixa Ver Se Fazer Isso Causa Um Bom Dano Até Quero Fazer Isso Nele Vou Prender Entre aspas Ele Aqui Vou Curando A Equipe Isso É Ótimo Tá Estão Continua Mirando Ali No É Ótimo Não Deixou Ninguém Perder Turma Vamos Lá Cooperação O Owen Vai Ser Quem Vai Finalizar Hoje Então Chaps Fica Aqui Do Lado O Edric Vai Ficar Aqui Esse Lado Aí Já Está Em Posição Owen É Contigo Bora Pro Sofá Amizade Perfeito Derrote Antes De todos Os Inimigos Já Conseguiu Deveria ter Derrotado Pelo menos Um Dos Dois Ali Para Conseguir Alguma Coisa Extra Para Poder Ter Algum Item Extra Mas Tudo Bem Tem Problema Em Se Não Vocês Foram Um Ótimo Esquadrão E Não Só Foi A Toa Parabéns Pelo Trabalho Sem Vocês Eu Provavelmente Já Estaria Desligado Ou Pior Poderam Ter Me Reprogramado Para Que Eu Mudasse De Lado Obrigado Elite Clássicos Nunca Deixaria Que Esse Tipo De Coisa Acontecesse Precisamos De Você Do Nosso Lado Para Salvar O Mundo Mas Cérebro Como Você Conseguiu Achar Como Conseguiram Achar O Nosso Mega Z7 EC7 Palabrinha Complicada Só que Não Provavelmente Pela natureza Dos componentes Que são usados No Mega EC7 Então Acredito Que Ainda Há Uma Chances De Invadirem A Câmara Novamente Precisamos Ficar Em Alerta Para Que Isso Não O 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 Vocês Poderiam Arrumar Essa Bagunça Já Que Não Posso Fazer Nada A Respeito Excelente Conseguimos Uns Itenzinhos Pôs Até Aceitáveis Aceitáveis Na verdade Perfeito Já Comecei Bem Eu ganhei 2 mil De Grana Só Nesse Primeiro Episódio Mais Dos 200 Que Eu Tinha Pego Lá Vamos Ver Aqui As Pessoal Falando Vem É o Arroba Albert Wang Vem Não Vou Espoilar Mas Que Episódio Doido Assistam Hashtag Elite Clássicos Arroba James Rainer Reinhard Reinhard Confiram Hashtag Elite Clássicos A Série Da Elite Clássicos Que É Demais Arroba Bruno Raio Por Elite Clássicos Depois De Ter As Resenhas Do Último Episódio Josh J Ou Josh J Se Deus Do Céu Arroba Elite Clássicos Inc Vocês Quebraram Tudo Com Esse Show Não Conseguimos Mais 160 Fãs Isso é ótimo Perfeito Perfeito Salve Ótimo Conseguimos Um Dinheirinho Mais O Que A Gente Perde Com Marketing Perde 30 Por Episódio Mas De Boa De É Manhã É Fã 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 Faurito Ah Hum É Algum Que dê Mais Dinheiro 300 por episódio, usam 500 do poder de fã, não, não é muito caro, para ganhar 300 eu ganho o outro que é 200 que vale mais a pena, 250 de poder de fã, não, deixa eu ver, pelo que eu estou vendo aqui, a agência que eu estou, deve estar sendo bem útil, vou continuar com isso daqui, agora estão pegando 40 por episódio, 30 por episódio, o episódio restante, esse é o nosso contrato, eu vou ativar, ele vai dar tudo isso daqui, eu vou ganhar 200 por episódio, mais 10 de conversão de dinheiro, fator de 10 de conversão de dinheiro, mais um fator de conversão de fãs, vocês vão ganhar mais dinheiro e um pouquinho mais de fã, ótimo, excelente, vamos ver essa mensagem aqui, não estamos a sós, de Alexandre Santos da Silva Júnior, querido agente da Elite Clássicos, o seriado de TV que você produz no seu estúdio está sendo uma luz de esperança durante toda essa onda de mentiras e falta de informação vindas do governo, vocês estão lutando do lado certo, deixando as pessoas saberem e se informarem que existem inúmeras ameaças reais por aí e eles ainda andam, e eles ainda estão andando entre nós, colocando nossos canais de comunicação, controlando nossos canais de comunicação mais populares, entretanto, eu não pude deixar de notar alguns detalhes nessa sua ficção, sou profissional nesse assunto e por uma pequena quantia, eu poderia fazer uma consultoria com vocês para ter certeza que nos próximos episódios serão super verossímios de acordo com a cultura extraterrestre, o preço é R$ 80,00 e alienígenas não são reais, bom, aqui vem uma coisinha mais, tinha até, eu não lembro agora quem foi que tinha falado, foi um dos inscritos da EC que tinha falado, eu não lembro agora teu nome, desculpa, mas ele falou, ele tinha perguntado, ah, mas agora, ele tinha falado na verdade, que eu tinha explicado que tinham vários finais, ele tinha falado, ah, então eu posso ver tranquilamente porque pode ser que pegue um final diferente, eu achei que seria sempre igual, e um exemplo bem grande é que o que o Owen, não, o Gebiji fez para o canal dele, o Chrome Squad, o projeto dele que ele fez no canal dele, era diferente, as mensagens que apareciam eram diferentes, ele conseguia, por exemplo, uma pessoa, tinha um fã que falava uma coisinha para ele e na outra mensagem era alguém de um outro estúdio, falando para ele, ah, boa sorte, a gente não teve dinheiro para fazer tal personagem aparecer, mas esperamos que vocês consigam, e aí tinham duas opções, dependendo do que ele respondesse, ele ganhava uma roupa para ele poder produzir, e aqui já é diferente, já tem uma outra coisa, então, reforçando que esse jogo, ele tem múltiplos finais e muita coisa pode ir mudando de acordo com o que vai acontecendo durante o jogo, durante os episódios, então, a cada episódio, uma decisão ou outra que eu faço, um inimigo ou outro que eu deixo de derrotar, qualquer coisa assim, já é o suficiente para alterar bastante o que vai acontecer durante o jogo, essa carta aqui é um exemplo, que no projeto do Gebiji, eu não lembro dela ter aparecido, mas aqui ela apareceu, eu vou fazer, não sei o que acontece se eu fizer isso aqui, mas eu vou responder a recebida, é sempre um prazer ajudar quem precisa, foi uma tarde muito produtiva no Elite Clássico Zinc, espero que vocês tenham aprendido muito mais sobre a natureza alienígena, e como uma lembrancinha da minha visita, deixarei aí no seu estúdio, escondido na cozinha, deixei aí no seu estúdio escondido na cozinha, uma quantidade razoável de um líquido vescozo preto, é material alienígena legítimo 100%, não deixe perto de um buraco negro, ok, mas nem um dos pequenos, eu perdi, perdi um de dinheiro, ou seja, levou um a mais, mas tudo bem, e novo item, geleca negra, interessante isso, esse aqui tem a mensagem anterior, que foi a mensagem que ele tinha mandado, ou seja, eu tenho mais um item disponível, acho que não tem aqui na loja, é, não tem na loja, mas tem aqui na oficina que eu posso, cadê, se eu não me engano ela vai aparecer aqui, em algum lugar ela deve aparecer, que eu não sei aonde, mas, é um novo item que foi dropado, que é a geleca negra, que eu não tenho aqui, triste, mas tudo bem, deixa eu ver se aqui ela vai aparecer, metal, coisa assim, é, nenhum desses apareceu, eu não sei onde deve estar, como eu já disse antes, eu nunca joguei esse jogo, então, eu não sei tudo, tá, mas vamos, vamos fazer os atores ficarem, eu, deixa eu testar isso aqui, eu poderia ter testado, mas vamos começar a equipar aqui a galera, vou focar no WoW e no Chaps, que são dois que, tão bons, tá, esse daqui eu já vou reciclar, pegar algumas coisinhas, deixa eu ver se eu consegui, não consegui porcaria nenhuma, não consegui nem reciclar, triste, tá, aqui a gente tem um botas falsas, que dá mais 12 de vida, e mais 5 de revidar, vamos ver, mais 12 de revidar, cadê o WoW? Diminui a esquiva dele, isso daí não é tão bom, pra eu não faz diferença, pra mim diminui, também não faz diferença, não faz, é, e eu achei tão bom, não achei tão bom, triste, vamos ver se consigo recuperar alguma coisa, consegui recuperar na verdade, ele gastou quanto? um, dois, consegui recuperar praticamente, um desse aqui, e dois desse aqui, se eu vi certo, ou foi esse aqui, foi, é, um dos dois, eu não, eu não, eu não, tá, eu preciso de alguma coisa que dê mais, ataque, esse aqui, esse aqui também é interessante, tá, mas eu preciso focar em conseguir armas pra eles, que é uma boa, pra caseira, ela causa mais dano, eu também posso comprar, posso vir aqui na loja e comprar algumas coisas que também é bem útil, por exemplo, por exemplo, aqui pro Chaps, eu posso, ah, consegui isso aqui, que é bom, ele dá mais vida, interessante isso, ele dá mais arma, não dá mais dano, mas dá mais arma, o WoW, eu posso comprar essa pistola, mas vai de, o WoW, não, o WoW, mas vai de menino crítico, o WoW, eu não lembro se ele usa, acho que ele usa espada, alguma coisa assim, né, ou não, hum, não, nada disso aqui pra ele é bom, o WoW é muito forte pra essas coisas, tá, pra aí o, vamos ver, isso aqui é bom pra ela, interessante, eu vou comprar, vai, vou comprar aí aqui pra esse daqui, depois eu faço uma reciclagem da outra que ela tinha, esse aqui seria bom só pro Chaps, mas o problema é que diminui muita coisa, então pra mim, não é essencial, não é muito importante, hum, pra você, isso aqui é pra quem? Se eu não me engano é pro WoW, só, é, só o WoW pode usar, hum, vai diminuir muito o crítico dele, eu não quero nada que diminua o crítico, porque tem aqui que diminui o crítico dele? Eu poderia até colocar isso aqui que dá muita coisa, mas não, tá bom, hum, tá bom, vai, eu vou comprar esse daqui, vou comprar pra ele, tá bom, ótimo, agora deixa eu reciclar essas outras coisas que eles tinham, perfeito, perfeito, consigo fazer um capacete, hum, vai passar a minha aqui, mas não, deixa eu ver os atores, tá, já que tá equipado com essa daqui, hum, excelente, tá, eu preciso trocar alguma das roupas que eles estão utilizando aqui, tá, mas eu quero também fazer algumas, cadê, no estúdio, umas coisinhas a mais, esse aqui lhe dá mais 10 de audiência extra, tem alguns aqui que dá pra, sem lugar, tem alguns que dá pra evoluir, isso aqui por exemplo, parceria com a loja, mas é 2.500, dá mais desconto, excelente, isso aqui dá mais 10 de vida pro, não, não é útil pra mim, hum, deixa eu ver, isso aqui também, saúde, ele dá, melhora em 20% a vida de todos, mas é mil, isso aqui é 400, dá mais 10, é, por enquanto audiência não é algo que eu tô precisando tanto, então, bom, por enquanto, é isso, eu, pelo que eu tô vendo aqui, eu não vou precisar mudar nada, por enquanto, pode ser que eu mude depois, mais pra frente, como por exemplo, o capacete deles aqui, que ainda tá meio, deixa eu ver como é que tá a vida dela, 91, 92, tá, vou fazer um capacete, vou fazer um desse aqui, mas eu vou precisar de tinta guache, eu não vou conseguir tinta guache aqui, consigo? não, não consigo, tá, vou fazer o seguinte, eu tenho aqui o macacão de garagem, ó, maneiro esse aí, mas eu vou, eu uso, desse aqui, vou criar um desse daqui, vou, deixa eu ver, 203, 204, hum, pra você útil, não, 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 tá, entre vocês dois, quem que eu vou colocar? eu vi que o Edric é quem tá mais perdendo vida, ele tem bastante vida, mas ele tá perdendo bastante vida, então, é aí, eu vou focar no Edric mesmo, esse daqui, esse daqui vamos vender, só pra ver, ou melhor, reciclar, perfeito, conseguiu até com as matérias bons, dá até pra fazer mais um aqui pra ela, e ver se vai dar alguma coisa de útil, é, é praticamente a mesma coisa que ele tem, ele tá com 16 de esquiva, eu consegui literalmente o mesmo capacete, isso é excelente, tá, vamos lá, consegui, interessante, consegui fazer mais um capacete, alguém aí quer? tá, deixa eu ver, hum, pra isso daqui, não vou precisar, mas pra isso daqui eu vou precisar, e essas luvas, eu precisaria desse rolo aqui, que eu não tenho como fazer, porque eu vou precisar pegar esse daqui, eu só não consigo fazer um desse aqui, o que não é o suficiente, precisaria de mais, bom, mas eu vou finalizar esse vídeo por aqui, ele ficou até que grandinho, mas, é assim mesmo, alguns episódios são maiores, outros são menores, mas eu espero que vocês tenham gostado, olha o cérebrozinho aqui, agora que eu percebi que ele tá aqui, eu sou muito distraído, mas é isso, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui, não se esqueçam de passar no meu canal principal, o link tá aí na descrição do vídeo, não se esqueçam também de passar nos outros dias, pra ver os vídeos dos outros membros da Elite Clássicos, muito obrigado a vocês que assistiram até aqui, e a gente continua no próximo vídeo, aqui no canal da Elite Clássicos.